Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan, eu sou o professor de História do Coração de Jesus e essa é mais uma videoaula nossa aqui no Classroom, tá? Pessoal, nosso tema de hoje, da aula, do dia de hoje especificamente, é como que a expansão marítima portuguesa ocorre ali entre o século XIV e XV, tá? Gente, já vou dar a dica de beleza pra vocês, essa dica ela vale ouro, mas pra vocês ela vai vir de graça. Pra entender essa expansão marítima, como que Portugal, uma ilhinha desse tamanho, rodeada por um mar de Espanha, ela consegue conquistar tantos territórios assim pelo mundo, inclusive a terra do Brasil. Essa expansão marítima, ela começa ainda lá no século XIV, em 1385, quando o Dom João I, ó, Dom João I ainda, bora lá pensar, Dom João I, ele consegue reunir toda a burguesia, toda a nobreza e todo o clero da dinastia de Avis, que era uma dinastia que fica ali entre onde hoje é Portugal e o reinado de Castela, e consegue se proclamar enquanto o rei de Portugal. Essa dinastia de Avis, ela tem uma proximidade com a igreja católica muito grande, e isso vai fazer com que as grandes navegações fossem possíveis para o reino de Portugal. Portugal, de fato, ele tem um histórico mercantil pelo mar muito forte, ali do século XI até o século XII, Portugal era responsável pela importação e exportação de todo o bacalhau da Europa, e esse bacalhau, pessoal, quando a gente fala, ele não é um peixe, tá? O bacalhau, na verdade, é essa forma de salgar o peixe para conseguir deixar ele durável por longos períodos, e aí fica com esse sabor bem forte e, ao mesmo tempo, muito salgado. E esse peixe, ele não é encontrado nas Baías de Portugal, né? Você tem que ir até o norte, então os portugueses já tinham ali um costume de ir até o norte, ali onde fica a região da Escandinávia, Noruega, Dinamarca, pescar esses peixes, com os comerciantes locais, transformar esse peixe em bacalhau e trazer ele para o reino português. Isso é um dos porquês do bacalhau, ele é tão, assim, cultuado em Portugal, e justamente porque os pratos portugueses vão ter essa influência escandinava muito forte. E essa expansão marítima, ela começa lá em 1385, como eu já disse, mas principalmente pelo incentivo que o Dom João I vai ter em relação à sua posição geográfica ao redor do mundo. Como assim, professor? Gente, Portugal tem uma posição privilegiada para poder fazer uma expansão marítima. Para para pensar assim, enquanto que a Rússia, ela tem literalmente uma extensão gigantesca em termos de território, ela tem uma dificuldade de acesso aos mares justamente pela extensão de território. Já como Portugal está situada em um local específico ali do Oceano Atlântico, ela consegue mandar navios para todos os cantos do mundo com uma facilidade e um custo muito menor. Essa questão vai levar Portugal, de fato, a uma expansão marítima muito rica e vai fortalecer ainda mais o seu comércio marítimo. Mas, professor, simplesmente assim acorda Portugal um dia e fala Ah, eu vou começar a trabalhar no oceano? Não. O Dom João I, ele percebe que ele nunca conseguiria vencer a Espanha, a Inglaterra, a França pelos meios tradicionais de uma conquista militar. Como que Portugal vai sobreviver, então, caso haja uma invasão desses países? Bem, esses países vão se sentir menos inclinados a invadir Portugal se Portugal for um aliado comercial muito forte para eles. Como assim? Gente, esse exemplo, mais tarde ele se prova correto, quando nós vemos as guerras napoleônicas. Quando Napoleão, muito mais tarde, lá em 1799, 1801, ele decide invadir Portugal, ele assim o faz porque ele não tinha mais relações com os portugueses de forma mercantil, os portugueses não estavam mais levando tanto dinheiro para Napoleão e, ao mesmo tempo, os portugueses ainda davam muito dinheiro para os ingleses. Então, Napoleão vê que esse é um motivo para intervir em cima de Portugal. Isso só mostra como desde 1385, desde a época de Dom João I, Portugal se manteve sempre ali na linha dos lucros. Portugal sempre foi muito rentável para os seus aliados, então, por isso, ninguém queria mexer com os reinos portugueses. E haverá também um outro somante a essa questão, que é Portugal ser um dos reis católicos. Ali na Europa, nós tivemos alguns reinos ou reinados que foram abençoados pelo Papa como disseminadores da fé cristã. Os reinados principalmente são Portugal, França e Espanha. Mais tarde, a França, por ela ter uma questão aí que vai se chamar Revolução Francesa, ela vai ser excomungada dessa questão de um reinado cristão, mas até então, em Portugal, são considerados os reis católicos ou os reinados católicos. Por essa questão, principalmente, de ser um reinado católico, o Papa vai incentivar ainda mais o desenvolvimento de tecnologias marítimas. E esses desenvolvimentos, eles ocorrem com a construção da Escola de Sagres. A Escola de Sagres é uma ambição que o Dom João I tem desde antes da Revolução de Avis. A Revolução de Avis, ela tinha como objetivo trazer todos os recursos que você poderia ter no reinado para a mão do rei. Já o Dom João I, ele percebe que mesmo com esses recursos na mão, se ele não fazer alguma coisa com esses recursos, ele simplesmente vai ser gasto com bobagem. E a Revolução de Avis, ela é muito benéfica para a burguesia portuguesa. Porque a burguesia portuguesa, agora que ela tem uma ligação mais próxima do reinado, ou principalmente do rei português, eles vão ter um poder de barganha maior. Eles não precisam mais pagar fortunas em termos de impostos para poder lucrar com seus comércios. Já que agora o rei Dom João I, ele tem um interesse em fomentar essa economia, ele vai reduzir principalmente as cargas tributárias da burguesia portuguesa e ele vai facilitar esse comércio, inclusive do próprio bacalhau, para se ir para baixo ali na Europa. A burguesia portuguesa vai perceber que isso é tão benéfico para eles, que vale a pena agora pegar esse dinheiro que era gasto com impostos e começar a investir ainda mais na escola de Sagres. Essa escola, como eu já disse, é muito importante para entender como que Portugal consegue crescer mariticamente tão forte. Essa escola que vai desenvolver várias tecnologias, mas ela principalmente é aparentada ou ela é financiada por essa burguesia portuguesa que está lucrando muito com as expansões marítimas. As rotas até a Índia eram as grandes descobertas, eram os grandes debates que havia ali no momento. Por quê? Gente, quem conseguisse fazer essa rota em menos tempo e conseguir trazer mais especiarias em menor tempo hábil, isso dava muito mais lucro. Então, a discussão ali era por onde que seria uma rota menor e mais fácil de se encontrar e até muito mais rápida de conseguir percorrer. O Cristóvão Colombo, tudo bem, ele não é um navegador português, mas vale aqui para que vocês entendam a relação entre discussão de viagem dessas viagens oceânicas e o que tem a ver a figura dele com as próprias expansões marítimas portuguesas. O Cristóvão Colombo é um pioneiro quando ele fala que, na verdade, ele não tem que ir por baixo da África. Ele vai dar a volta no globo, ele prova por A mais B que o globo é, sim, redondo, a terra é redonda e, por isso, é mais fácil se ele saísse da Espanha e desse a volta para chegar na China ou, no que eles diziam, nas Índias Ocidentais. Quando ele dá essa volta, ele acaba chegando no continente americano. Ele chega no Haiti e nas Ilhas de Cuba e ele percebe que ali, na verdade, não é a China. Ali é um outro local, terras novas, terras agora a serem conquistadas. E esse pioneirismo dele, essa ideia de cientificidade, de usar os dados que existem na época ali para poder pensar e traçar um plano de viagem, isso vai ser amplamente adotado para Portugal. A Escola de Sagres, um dos principais esforços que ela vai fazer nos seus primeiros anos é criar o quê? Mapas. Vou criar cartas cartográficas. Eu vou fazer mapas por onde navegar, onde tem rochedo, onde tem mais tempestade, onde a corrente marítima é mais forte, onde tem calmaria e não tem vento para levar o navio para frente. Esses tipos de conhecimentos, eles são muito importantes durante a expansão marítima. Então, por fim, a burguesia portuguesa aliada ao pioneirismo português vai dar origem a essa Escola de Sagres e a Escola de Sagres, por sua vez, vai dar origem a um poderio português muito maior de conseguir chegar aonde ele quer. E a Escola de Sagres também tem o objetivo de superar algumas das dificuldades mais gritantes da época das navegações. Em 1415, a grande temática das navegações seria quem vai conseguir fazer a volta no Cabo das Tormentas. O Cabo das Tormentas é aquele pedacinho mais distante do continente africano, na parte de baixo, onde era muito difícil fazer essa travessia. E principalmente muito arriscado, porque ali é um local onde as tempestades dificultam muito a observação dos astros que são usados para te guiar enquanto o mar não tem ainda GPS. Vamos lembrar desse momento. E aí o que acontece? A Escola de Sagres começa a desenvolver alguns instrumentos que são propícios para a navegação mesmo em tempos difíceis. O astrolábio, o cestante, a luneta, todas essas invenções que nós temos ideia hoje que existem dentro da navegação, são criadas pela Escola de Sagres. Então, assim, perceba como que uma coisa leva à outra, né? O Dom João I tem a vontade de ser rei e com isso ele consegue a Revolução de Avis. Ele se torna o primeiro rei absolutista de Portugal, lá em 1385. Ele começa a investir em tecnologia e essa tecnologia aliada a um pioneirismo mercantil português vai trazer um retorno gigantesco para as forças portuguesas de expansão marítima, tá? Outro fator que é importante a gente lembrar é como que Portugal, justamente por ter esse investimento em termos de tecnologia marítima, ele consegue ir muito mais longe, muito mais rápido que os outros países da Europa. Enquanto que o Mar Mediterrâneo, que é o mar que fica entre a Itália e parte do Estreito de Bósforo, esse é um mar que é extremamente disputado pelos árabes e pelos chineses, Portugal consegue passar por esse mar com muita facilidade pelos seus instrumentos avançados. Inclusive, Portugal é um dos poucos países europeus que conseguem chegar ao Japão ainda no século XIV e no século XV. Isso tem uma influência, muito dessa vontade de fazer comércio, essa habilidade de estabelecer relações com os povos comerciantes e também com os povos nativos. Portugal consegue adentrar com facilidade no continente africano, principalmente nas partes de Esgana, Senegal, Costa do Marfim, porque ali são locais dentro do próprio continente africano que tem uma relação mercantil muito forte de muito tempo. Então, eles basicamente, quando perceberam que os portugueses estavam chegando, eles não entenderam aquilo como uma ameaça, mas sim como outros comerciantes muito habilidosos e muito rentáveis que estavam se aproximando das relações entre a África e o resto do mundo. É óbvio que o Pedro Alves Cabral não é o primeiro grande navegador que Portugal vai mostrar ao mundo. A Escola de Sagres já havia dado outro nome, muito mais importante, se pode assim dizer, para a história mundial, que foi o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, em 1497, ele já conseguia ter feito a volta ali no Cabo das Tormentas e ter chegado até uma rota alternativa das Índias. Um dos grandes porquês que o Pedro Alves Cabral vai acabar vindo aqui para o Brasil, e aí já vamos entrar nessa discussão se de fato existe essa... Se foi um acidente ou se foi proposital, tá? E eu já tenho a resposta para você. Mas esses grandes nomes, eles começaram a ser proclamados em praças públicas e dar vazão a esses nomes de uma forma importante, justamente porque Portugal está fazendo isso de uma moda, né? Portugal transforma esses nomes, esses grandes navegadores, em nobres. Dá nome de escola, dá nome de universidade e assim por diante. O Vasco da Gama, principalmente, ele vai ser eternizado, inclusive como símbolo das caravelas. Nas caravelas, ali nas velas onde o vento bate e empurra o navio, é muito comum você ter uma cruz vermelha nas navegações portuguesas. Essa é uma homenagem ao Vasco da Gama. Vasco da Gama que foi o primeiro a colocar essas cruzes ou esses símbolos em suas velas porque ele dizia que abençoava suas viagens. E o Pedro Alves Cabral, ele também vai tentar ficar tão famoso e rico quanto o Vasco da Gama. E aí nós temos a primeira grande polêmica, né? Pedro Alves Cabral, ele sabia que estava vindo para o Brasil ou ele não sabia que estava vindo para o Brasil? Pois bem, os documentos históricos, eles acusam que ele já tinha sim uma noção que havia um território mais abaixo da ilha de Cuba. Lembrando que o Cristóvão Colombo já havia encontrado territórios em 1492, abaixo do Haiti. Então ele sabia ali que tinha uma região para cá. Ele com certeza não sabia a extensão de terra que ele ia encontrar. Mas ele tinha noção, sim, que havia aqui um espaço mais abaixo. Então qual que era a tática do Pedro Alves Cabral? Qual foi o seu plano de verdade que hoje nós temos uma noção mais apurada? Ele sai de Portugal sabendo que tem um território aqui para baixo. Ele tem uma dificuldade gigante dentro do mar. Ele passa por tempestades que ele não esperava, que não estavam no planejamento. Tempestades muito mais severas do que ele já havia visto em outras navegações anteriores. Ele planeja o que então? Bom, se eu não tenho que agora fazer essa volta, eu vou tentar fazer ela de uma forma menos custosa. Então ele vai em direção ao Haiti, só que já fazendo um contorno maior para chegar no território mais abaixo do Haiti, ao Brasil. Ele esperava chegar aqui, conquistar uma ilha, conseguir achar uma ilha sobressalente, digamos assim, uma ilha que ainda não havia sido descoberta, e levar isso de volta para o rei de Portugal como um ônus. Olha, demorei, demorei mesmo para fazer essa volta e ir lá buscar as especiarias da Índia, mas olha só, eu não demorei à toa. Olha só o que eu descobri aqui para você. Só que quando ele chega aqui, ele vê que o negócio é muito maior, que ele agora não faz tanta importância assim se ele atrasar. Na verdade, ele está muito mais ansioso de voltar para Portugal e conseguir os louros da batalha. Com essa descoberta do Pedro Alves Cabral, Portugal chega no seu ápice comercial e no seu ápice da expansão marítima. O auge vem com o descobrimento do Brasil, ou com a conquista do Brasil, como eu prefiro chamar. Em 1500, a Espanha e a Inglaterra reconhecem que Portugal é uma potência marítima e que agora eles têm uma relação equivalente. Óbvio que não tem em termos de território, não tem em termos de poder militar, só que Portugal consegue fazer tanto dinheiro quanto as principais potências da sua época. Gente, vou terminar nossa aula de hoje por aqui, espero que vocês tenham gostado e principalmente se divertido. Um beijo, um abraço, até a nossa próxima aula.